Domingo 15 de julho de 2012, 11.588 candidatos inscritos começaram hoje a maratona de provas de mais um processo seletivo da Universidade Estadual de Feira de Santana. Estão sendo oferecidas 865 vagas, distribuídas em 27 cursos. Tradicionalmente, o primeiro dia do vestibular, em que são realizadas as provas de língua portuguesa e literatura brasileira, língua estrangeira e redação, é de muita expectativa para os concorrentes, sobretudo em função do tema da redação, que este semestre trouxe uma abordagem bastante contemporânea, cultura e inclusão digital. A maior parte dos candidatos gostou. Estava fácil até porque esse tema saiu a semana passada, uma reportagem, se eu não me engano, na Veja ou na televisão, então assim, foi um tema recente que estava bem vivo na mente, então se tornou muito fácil. Estava relativamente fácil, porque ele também dava os tópicos que ele queria que abordasse na redação, e isso foi seguir uma linha de pensamento. Mas também houve quem considerasse a proposta incomum e o tema da redação bastante complicado. Eu achei muito peculiar, eu realmente não esperava, e achei que foi uma surpresa para todo mundo. Não estava fácil não, mas dava para fazer. Eu achei razoável, eu não vou dizer que está fácil, porque não estava fácil. Apesar de terem realizado apenas a primeira etapa de provas, muitos candidatos estão bastante confiantes em relação à aprovação. Espero passar, né? Mas é o meu primeiro, eu estou tranquila, se não rolar, o próximo eu passo. Eu gostaria de passar e cursar aqui na UES mesmo. Esse é o meu desejo. Regimário Carneiro está tentando uma vaga no curso de Direito, o mais concorrido do Procel 2012.2, com 48,47 candidatos por vaga. Ele salienta que está há muito tempo sem estudar, mas confia nos conhecimentos que acumulou ao longo do tempo e na experiência de vida. Eu estou muito tempo fora do estudo, estou tentando voltar agora, já tenho uma formação e estou buscando o curso de Direito. Então, assim, para quem está fora do estudo realmente não é fácil, mas a experiência também ajuda muito. De acordo com um balanço realizado pelas coordenações que estão atuando no campus da universidade e nas 12 escolas públicas onde as provas estão sendo aplicadas, o primeiro dia de vestibular transcorreu em clima de total tranquilidade. Muito tranquilo, sem nenhuma intercorrência, os candidatos estão se comportando bem, tudo tranquilo. Um dos vestibulares mais tranquilos que nós já tivemos. Nos postos de saúde montados em cada pavilhão de provas, não houve registro de casos mais graves. De acordo com as equipes médicas e de enfermagem, alguns candidatos passaram mal em função da ansiedade, mas voltaram a fazer as provas normalmente. As pessoas vêm com mal-estar, dor de cabeça, às vezes não se alimentam bem antes de sair de casa, o dormir tarde também às vezes atrapalha, então o mal-estar geralmente é esse. O ideal é que a pessoa procure nesses dias ter atitudes de relaxamento, dormir mais cedo, também não deixar de se divertir, mas com limitação, se alimentar bem, mas de forma mais leve, tomar muito líquido, evitar bebida nesse período. Um pequeno acidente antes de ingressar no Colégio Estadual Gastão Guimarães, não desanimou o Dejaci Reis Alves, que presta vestibular para a pedagogia. Mesmo com um pouco de dor abdominal em função de uma pancada, ela se mostrou confiante. Minha expectativa é fazer as provas e passar. A única expectativa que eu tenho é essa, é fazer e passar. Teve um pequeno acidentezinho hoje aqui, mas isso não vai te desanimar não? Não, com certeza, até porque isso aí, acidentes acontecem, até no percurso que a gente vem pegar um ônibus, um carro, acontece. Mas isso aí não vai influenciar não, no meu desempenho lá, fazendo minha prova. Nos postos do Instituto de Identificação Pedro Melo, também não foram verificadas ocorrências mais sérias, apenas alguns casos de candidatos sem porte de documento oficial ou portando fotocópia, o que, segundo o edital, não é permitido. Os técnicos do Pedro Melo explicam que, nesses casos, o procedimento implica coleta de impressões digitais e comparação com o arquivo central do Instituto, em Salvador. De acordo com a coordenação de seleção e admissão da Uefes, um forte esquema de segurança é rotineiramente montado em torno do processo seletivo da Universidade, que é apontado como um dos mais seguros do país. Isso é em decorrência não só do treinamento do pessoal que atua, cerca de 1.100 pessoas atuam diretamente, são devidamente treinados. Há um efetivo muito grande atuando durante o vestibular. Temos alguns sistemas de segurança extraordinários. Além de detector de metais, nós temos a presença do Instituto Pedro Melo, que faz identificação com qualquer dúvida em relação à documentação, eles fazem a identificação imediata do candidato. Temos um sistema de coleta de digitais universalizado, para depois fazermos uma contraprova com os candidatos aprovados, já após a matrícula. Então há uma série de ações que visam reforçar cada vez mais a segurança do processo seletivo. A segurança policial, no entanto, precisou ser bastante reforçada no campus universitário nesse segundo semestre de 2012, em função da presença do coletivo Rapinagem, grupo de estudantes que há mais de 90 dias ocupa o prédio do restaurante universitário. De acordo com a coordenação de seleção e admissão da Uefes, os estudantes só têm permissão para circular entre o restaurante e a residência universitária. Caso descumpram essa determinação, estarão sujeitos a punições legais, como quaisquer outros cidadãos que ponham em risco a segurança do vestibular. O cotidiano do vestibular exige a presença da Polícia Militar, esse ano, com reforço por conta das circunstâncias que vivemos hoje. Essa ocupação no restaurante não nos permite trabalhar com o mesmo sistema, ampliando o sistema para garantir a segurança do vestibular. Quais são as expectativas para esse processo? Que ele seja tranquilo. As medidas que nós adotamos é para garantir a tranquilidade do processo e até o momento ele está tranquilo como desejávamos e como esperamos que permaneça. Legenda Adriana Zanotto